Música Salve rapaziada e amigos a mais uma gameplay de Final Fantasy Mystic Quest Aventura Mística Bora a torre de Pazuzu Você é a Norma? Tive tanto medo que ninguém me encontrasse, mas agora eu posso ir para casa Seu pai está esperando por você Música Ah não, velho, esse nojento de novo não Velho, esse inimigo é um verdadeiro saco Música 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 Tchau, tchau. Agora eu vou utilizar a nossa alabarda aqui. Um nado pra cima é importante. Um nado pra cima. Espera aí. Agarra mais forte aqui. Cara, eu não gostaria de enfrentar esse canal Eu não vou fazer o jogo agora Eu tenho uma certa certeza que esse infeliz é escroto de você matar Eu não vou fazer o jogo agora Essa garra é super útil, velho Estava esperando por vocês, docinhos Estava mesmo, canalha, que até fugiu Eu não vou fazer o jogo agora Eu não vou fazer o jogo agora Barulho Eu não vou fazer o jogo agora 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 A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis. Fiz essa primeira parte. É uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. A torre de paz é uma das mais fáceis que tem. Tá demorando pra aparecer esse nojento. Tá demorando pra aparecer 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 nojento. Tchauzinho coisa feia. Tá demorando pra aparecer nojento. Tá demorando pra aparecer. Tá demorando pra aparecer nojento. Miserável. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tenho que olhar para o meu avião, eu tenho que olhar para o meu avião. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Aê, minha bonitinha. Tchau. Aê, minha bonitinha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O boss final é o seguinte rapaziada, se você tiver magia de cura e de reviver, é game over pra ele, já era. Se você tiver magia de cura e de reviver, é game over pra ele. Se você tiver magia de cura e de reviver, é game over pra ele. Eu vou dar um pequeno corte rapaziada, já já eu volto, assim que eu tomar meu café. Então, até daqui a pouco. E aí rapaziada? Vamos pinta aqui o canalha do Pazuzo. Nessa luta com o Pazuzo, pessoal, recomendo vocês fazerem isso aqui, ó. Deixar cair ele no manual. Você não pode me pegar. O Pazuzo vai estar no andar de baixo. Ele vai fugir essa vez. Se eu não estiver enganado, essa vai ser a última vez que ele foge. Na próxima vez que a gente encontrar ele, já vai ser batalha mesmo. Ah, eu já tenho remédio. Tchau. 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 Só que aí que tá me questionando, se existe um inimigo mais escroto do que o faz uso de você derrotar. Provavelmente não vai existir. Sim, é totalmente normal você se perder nessa turn. Beleza, vim por aqui já. Tchau. 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 A brincadeira acabou, prepare-se para encontrar a sua desgraça, e pode ir esquecendo o Capitão Meg. A brincadeira acabou. 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 Cara, nós quase vamos matar esse desgraçado, velho. Eu nunca testei isso não, peraí. Ou eu fui burro demais e nunca utilizei. Cara, o bicho foi osso, velho, pazuso. Cara, eu nunca tinha visto um boss pra ter tanto HP igual esse infeliz. Agora recuperar o HP e as magias, tudo isso. Cara, o bicho tinha muito HP. Literalmente o bicho era uma barreira mágica que refletia qualquer ataque mágico. Causava um puta dano absurdo. Ainda temos que ajudar o Capitão Mac. Spencer disse que você ajudaria. Huber, você está bem? Sim, e adivinha? O que eu encontrei quando caí? Uma escada para o topo da torre de foco. Escada? Eu consegui. Se enchermos o lago seco, podemos salvar o Capitão Mac. Como? Vá para o túnel de Spencer. Coloque uma bomba ali e a água do lago superior se espalhará no lago seco. Mas o túnel do Spencer desabou. Então só existe um jeito. Se você energizar a máquina da estrada arco-íris com a pedra trovão, poderá chegar na casa do Spencer. Papai saberá disso. K.L., você cuidaria de Norman? Huber e eu conhecemos bem a torre de foco. Portanto, estaremos de volta de fogueira. Em um piscar de olhos. Claro. Só que o legal é que o Huber subiu de leve também. Bora falar aqui com a Norman. Obrigado. Como fogueira não leva tanto tempo para a gente chegar lá, rapaziada. Então bora logo. Tchau. 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 O tratamento roli. Como vocês podem ver, eu tenho item bastante importante ali embaixo. Mas que não dá pra acessar agora. Cara, agora a parte mais irritante, velho. O que eu acho é ativar esse portão ali, ó. Eu acho que é uma das partes mais horríveis que tem de fazer. Agora o que eu ponho pra pensar o fácil não gaste tempo pra sair e inventar a torre lá de cima. Dessas outras normal. A casa do rio bem aquela ali, né? Se eu não tô enganado. É aqui pra cima, mano. Cara, faz tanto tempo que eu vim aqui em fogueira que eu não lembro mais direito. Ali. Arian, você já ouviu falar da pedra de trovão? Claro, espere um pouco. Aqui, pegue. E agora, rapaziada? Temos todos os itens agora necessários, ó. Só falta agora os elmos, ó. Elmo Gemini, Elmo Libra. Falta só os dois daqui, ó. Provavelmente a gente encontra mais à frente. Você não pode deixar um monstro tirar o melhor de você. Aí nós vamos precisar voltar lá. Cara, o pior é que dá uma nostalgia tão grande com esses campos de batalha. E é uma pena que você não pode mais peitar nenhum, velho. Eu acho que esse meu cunhado é totalmente doido. Descredo. E aí Descredo. Beleza, se não estou enganado, é aqui. Encontrei um pouco da pedra de trovão, né? Energização completa. Agora você pode ir na casa do Spencer. Cara, você não tem enganado a casa do Spencer. Lá em Aquária. É um pouquinho chato ter que ficar indo e voltando da torre de foco, mas... Com esse espulhinho aqui, mano, agiliza muito. E se bem que você não precisa estar transitando entre o mapa, ela não matou nos monstros direto. Cara, meu Deus, você é completamente doido pro que tá falando. Tá gravando direto, velho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU!